Fim de semana tá aí, você vai ficar em casa? Claro que não! Temos dicas boas de tudo de bom que vai rolar. Confira agora no nosso Agendão. Nesta quinta, a animação será total na casa mais balada da cidade. A UDIS Natal recebe em seu palco a banda Saia Rodada. Com um repertório de sucesso e músicas que embalaram gerações, a banda Brava de Forró comanda um grande show nesta sexta no Racha Pé. Piranji recebe neste sábado, a prévia, o superaquecimento para o carnaval, ao som de Bel Marques no palco e Léo Santana no trio Pranchão. A festa acontece na Arena Circo da Toria. Neste sábado no espaço Paçoca de Pilão, também em Piranji, acontece mais uma edição do Luau do Piranji. A festa terá MC Preguiça e a banda Tussou. Já em ritmo de carnaval, a banda Orquestra Grelhosa, junto com Luiz e os Alquimistas, fazem uma grande colorida prévia carnavalesca neste domingo no escritório, com entrada gratuita das 5 às 7 da noite. Para quem curte um bom reggae, o lugar certo é o Rota Roots na Praia de Cotovelo, que terá neste domingo a banda Racha Philly, com um belo show acústico. Sobrenatural, a última chave, está em cartaz de cinema, e a nossa dica de filme para o fim de semana. Maravilhoso fim de semana, aproveite bastante, e não esquece também de acessar o nosso blog. Na próxima sexta, o nosso encontro continua marcado aqui, com a Agendão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho